A Polícia Civil apresentou as dois suspeitos de roubo de veículos em BH. As investigações começaram em setembro do ano passado, quando os bandidos abandonaram um veículo roubado que tinha rastreador e bloqueador no bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte. A polícia conseguiu chegar a Wagner Soares Lara, de 29 anos, e André Islândio Cordeiro, de 27, que foram reconhecidos por uma das vítimas. O Wagner tem passagem por porte legal de arma de fogo, crime de dano ao patrimônio público, crime de ameaça e uma incidência também na Lei Maria da Penha. E o André tem uma passagem por lesão corporal culposa no trânsito.